No primeiro dia da obrigatoriedade do uso das máscaras, a reação da população foi bem dividida. Segurança pra gente, pra evitar esse vírus e pra acabar logo com isso, né? Eu já diria alguns dias antes, porque como eu tenho imunidade baixa, eu tenho que me cuidar. A saúde já é limitada, se eu não cuidar, já é. Dependendo da senhora, a senhora vai ficar bem longe desse vírus? Bem longe. O povo não tem dinheiro nem pra comer, vai pagar muito. Eu sei, mas se vocês precisarem, as policlínicas vão distribuir. Fora de casa, já tô com a máscara. E a senhora tem várias? Tenho, tenho. Agora cheguei em casa, vou tirar, vou lavar, aí quando sair põe outra. A gente tá fazendo tudo direitinho, usando a máscara, usando o álcool gel. Quando sai na rua, a gente chega, tira a roupa, toma banho, lava a roupa. Também o sapato, tudo direitinho, nós estamos fazendo. Para garantir que o decreto municipal fosse cumprido, foram realizadas operações de fiscalização em várias partes da cidade, principalmente na zona noroeste e calçadão da praia. O que se viu foi ainda muito desrespeito à lei. Neste primeiro dia, a ação foi mais educativa, até porque o objetivo central é conscientizar. Mas quando essa consciência sobre a importância do ato de usar máscaras não for possível por parte do munícipe, as multas serão, sim, aplicadas. A pessoa vai ser identificada, vai ser feita uma multa para a pessoa com prazo para recurso, para ampla defesa. E se isso não for feito ou se a ampla defesa não for acatada, ela terá que pagar. Se não pagar, o CPF da pessoa física irá para o cadastro de devedores da prefeitura. As penalizações se estenderão aos comércios, que não podem aceitar clientes sem máscaras e devem oferecer materiais para a higienização, como já faz esta loja de materiais para construção. Assim que começou a determinação, nós começamos a agir dentro do padrão. Multa aqui não vai ter de jeito nenhum. Em alguns casos, não há desculpas. Há máscaras sendo vendidas em todos os lugares. Nós estamos trabalhando primeiro com a questão da conscientização do estabelecimento. Mas na sequência, não havendo nenhum tipo de procedimento, nem providência do estabelecimento, é intimação. E se não resolver, realmente aí a gente aplica a multa, que agora com o novo decreto, está na faixa de 3 mil reais a multa do estabelecimento comercial. Todos os detalhes do decreto 8944 estão publicados no Diário Oficial do dia 23 de abril. E é essa mudança de atitude que vai balizar as próximas medidas a serem adotadas pela Prefeitura de Santos. Isso porque o uso da máscara, somado à higienização adequada e ao isolamento social, é que vão permitir a flexibilização da quarentena. Portanto, é responsabilidade e conscientização da população que o retorno seja mais lento ou mais rápido à normalidade. As pessoas têm que saber que o simples uso da máscara pode prevenir que outras pessoas se contaminem ou que aquela pessoa que está usando a máscara também se contamine. Então, a somatória do esforço e da cidadania das pessoas é que vai nos fazer sair dessa situação o mais rápido possível. A Prefeitura de Santos está de parabéns, o secretário está fazendo um trabalho sério, a Guarda Municipal de Santos está de parabéns, a imprensa está de parabéns porque está noticiando que, na verdade, é o grande elo de liberdade com o povo. Só que o povo tem que se conscientizar. Porque quanto mais controlar isso tudo, mais rápido vai acabar essa pandemia. Porque o povo tem que se conscientizar, o povo tem que se conscientizar.